Eita lasqueira! Tá filmando aí? Tá filmando o pilato? Credo, eu, hein? Ué, trabalho de salvar pelado? Ué, eu sou demais! Já não trabalha, só trabalha dois minutos! Ó! Dois minutos de trabalho! Eu já não trabalho, quase trabalho! Eu tô trabalhando aqui, mas você pode ver que a minha situação tá escadeirada! É escadeirada, é com a mão no bolso aqui, ó! Eu, ó, pelado aqui! Credo, coisa esquisita! Aqui é o suor aqui, ó! É rabinha, velho! Fala que é rabinha! Você é rabinha! E o suor dessa aqui, ó! Quando a pessoa come sal, aí deixa o botão sapecado! Ai, meu velho! Tô com o botão sapecado! E todas as vezes que a gente vai filmar, também os cachorros ficam querendo ser filmados! Ai, Jack, faz um oi, hein? Ô, 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 povo aí do Youtube, dá um oi! Dá um joinha pra nós aí, tá? Obrigado, pessoal! Obrigado! Obrigado, meus cachorrinhos! Vergonha! Esse é o meu pé de pimenta malagueta! Esse é o meu pé de pimenta malagueta! Minha florzinha, minha florzinha! Tem florzinha pra todo lado! Meu pé de pimenta passarinho! Isso aqui é a minha hortinha! A gente não pode nem plantar as coisas, porque a lesbo come tudo aí, ó! A situação, a situação difícil! Prantei aqui nos pneus, os plantinhos aqui no pneu, pra ter um cheiro verde aí! Espinafre, cebolinha! Pra ter um cheiro verde aí! Pimenta doce, ó! Pimenta doce! Hortelã-pimenta! Pra fazer chapa agripa, hortelã-pimenta e manjericão! Essa flor aqui, flor hibispo, tem bastante flor de hibispo também!